O Cordeiro se entrega O leão vem fugir Vivem juntos Vivem no mesmo lugar O Cordeiro, o sacrifício O leão governa Ele reina E Ele sempre reinará Declaramos o Cordeiro O Cordeiro se entrega O leão vem fugir Vivem juntos Vivem no mesmo lugar O Cordeiro, o sacrifício O leão governa Ele reina E Ele sempre reinará E Ele sempre reinará Na cruz o trono da morte A vida do céu Na terra Jesus, o Rei da glória Da cruz o trono da morte A vida do céu Na terra Jesus, o Rei da glória Da cruz o trono da morte A vida do céu Na terra Jesus, o Rei da glória 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 Canto em Teu, Teu e Teu é o Reino Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão E Teu é o Reino, Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão E Teu é o Reino, Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão E Teu é o Reino, Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão Chame por Ele, Chame por Ele E Yeshua, Yeshua, Yeshua E Yeshua vem, Yeshua, Ele vem 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 E Yeshua vem, Ele vem E Ele vem, Teu, Teu e Teu é o Reino Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão E Teu é o Reino, Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Isso é um decreto nesse tempo Vamos, vamos, vamos Tua é o Reino, Tua é a glória pra sempre Pra sempre, pra sempre Cordeiro e Leão 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 Tua é a glória pra sempre Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Obrigado.